Estamos voltando com o programa da Comunidade, você pode participar conosco, liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar agora do tempero que está fazendo o maior sucesso? Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos. E sabe o que mais? Dá cor e sabor. E olha só como é barato. Cada flop deste aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você que está aí do outro lado fazendo o almoço, não precisa mais se preocupar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que tem aquele segredinho, aquele tempero e que você não abre mão, não tem problema, você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 20 minutinhos. Além de variar e repetir, você ainda ganha prêmios. Só Sazon dá pra você todas as semanas um super kit com todos os temperos Sazon. E ainda vem um vidro de azeite, um monte de outras coisinhas aqui que só Sazon prepara pra você. E pra participar é muito fácil. É só mandar uma foto daquele prato especial que você fez pra toda a família usando o tempero Sazon pro WhatsApp 993 29 6085. 993 29 6085. A foto mais criativa e mais legal da semana leva um kit pra casa. Todas as sextas-feiras a gente noticia aqui, mostra pra você quem foi a foto, qual foto foi escolhida. Então não dorme no ponto não. Mande sua foto. Você tem até sexta-feira, viu? Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. 12 horas e 20 minutos desde o início da manhã de hoje. O grupamento especializado da Polícia Militar cumpre o mandado da Justiça de reintegração de posse de um terreno particular em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, na altura do quilômetro 84. Nós vamos falar ao vivo, por telefone, com o repórter Diego Cativo, que traz pra gente as últimas informações. Olá, Diego. Boa tarde pra você. Boa tarde, Amaral. É isso mesmo, a reintegração de posse de um terreno de sete horas no município de Manacapuru, em uma área que, segundo a polícia, é privada. Mais de 600 famílias estavam no local e os tratores foram lá no local, derrubaram todas as casas deles, como mostramos no vídeo que mandamos aí pra vocês. E foi isso. Os moradores prometeram voltar no local depois que a polícia deixar. Eles disseram que invadiram o local porque eles estavam morando em uma área de invasão e uma área que estava bastante alagada por conta da cheia do rio. Aí eles resolveram invadir essa área. Então é isso, Amaral. Bem, obrigado, Diego Cativo, com as informações ao vivo. A gente tem imagens de Manacapuru. Diego está acompanhando todos os detalhes. Você vai acompanhar logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo. A gente tem essa área que fica ali no bairro Novo Manacá, em Manacapuru. É uma área particular. No início da manhã, um grupo de indígenas acabou entrando em confronto com os policiais. De choque da polícia militar que cumpriam a reintegração de posse determinada pela justiça. Toda essa área acabou sendo desocupada. Já houve, por exemplo, uma outra situação no início do mês passado em que esses moradores acabaram se manifestando na principal avenida de Manacapuru contra o mandado de reintegração de posse. No entanto, hoje tiveram que obedecer a ordem judicial e por uso da força da polícia militar tiveram que sair de toda essa área que foi ocupada de maneira irregular. Como eu disse, outros detalhes a gente vai ter às 6h15 no Jornal em Tempo. A reportagem completa, 12h23, chegando o Márcio Alasmar com mais uma dica para você. Fique atento. Amaral, joga para mim e eu quero falar com você que está aí do outro lado. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. 12 horas e 24 minutos, estou recebendo a informação, aliás, informação muito importante, que agora há pouco na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o cantor, compositor e intérprete Davi Assayag, levantador de toadas, recebeu agora há pouco lá na Assembleia Legislativa do Amazonas uma grande honraria, a medalha do mérito Rui Araújo, que foi congraciado aí, portanto, com esse mérito, muito merecido, aliás, ao nosso cantor, que representa muito bem a voz da Amazônia, Davi Assayag, portanto, recebendo o mérito Rui Araújo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 12 e 24, daqui a pouco tem sorteio, semanas premiadas, pegue o seu agora impresso, fique de olho na combinação numérica, porque depois do intervalo você pode ser o sortudo e levar para casa o prêmio acumulado, porque até agora o ganhador não chegou aqui. Prêmio acumulado no décimo sorteio, prêmio de 200 reais. A gente volta em instantes, até já. O sucesso das semanas premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero. Quem será entregue no Agora é Festa. Semanas premiadas, só no Jornal Agora.